Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, a gente está de volta com GTA 5 no online... Dinato, o que é isso cara? Que tipo de vestimenta são essas? Isso aí é uma... Como é que chama aquela vestimenta lá dos árabes lá? A burca? É uma burca... é sexy sem ser vulgar. Olha só gente, o GT lançou um novo avião, deixa eu mostrar aqui para vocês, está onde isso, está no Warstock? É Warstock, é de militar também. Militar, aqui ó, avião militar novo que é esse Pyro, é isso? 4 milhões e meio só. 4 é baratão e ainda até a tunagem. Então vocês sabem né, tipo, o Dinato aqui ele jogou bem nas ações, então ele virou bilionário, aí ele vai comprar aqui o Pyro para a gente experimentar ele, então pega aí o Dinato, cadê ele? É, eu já comprei, estou esperando chegar aqui no hangar. No hangar né, mas será que não está lotado no hangar não? É, aqui não recebi a mensagem ainda que ele não chegou, mas acho que deve ter um espaço aqui, mas alguma coisa dá para mexer. Essa asa delta aqui é uma das que eu mais gosto mané. É maneiro. E pena que só dá para um né. Pena que só dá para um. Esse avião também é maneiro, sei lá qual o nome dele aqui, mas quando está tudo no lado ele voa com a beleza mané. E anda na água, quer dizer, quando você cai com ele na água, ele não fica muito bem, mas ele não afunda e é destruído na hora não. É, dá umas bugadas na água estranha. Dá umas bugadas estranhas na água, mas ele anda na água. E diferente desse outro avião gigante, esse aqui dá até para andar dentro dele né, é muito grande esse avião aqui. É, eu gostei, você chegou a jogar o modo lá dele? Tem o modo desse avião gigante? Tem. Não, não estou ligado não. A lida já chegou, chegou. Opa. Mas qual o modo desse avião aí? Parece que é um modo que você tem que... Eu não cheguei a jogar, mas eu vi o anúncio da Rockstar, parece que você tem que perseguir ele, tentar derrubar ele. Cara, esse aviãozinho Michuruca custa 4 milhões e meio. Exatamente, ele tem turbina e tal. Tá, entra aí vai, vamos tunar essa porcaria. Acho que dá para tu entrar também. É, não, entra você primeiro né. Tá daí com a área bem sexy sem ser vulgar. É sexy sem ser vulgar. A parte de trás dele é estranha né, fechada ali, sei lá. Vamos vai, tunar ele aí. Tá parecendo uma durinha, que nem o outro. É. Vá lá, blindagem. Blindagem. Entrar, medir. Tem arma, tem arma dos lados só. Bom, deve dar para botar mais arma né. É, acho que míssil teleguiado que dá para pôr. Pode botar, bota tudo. Controle. Aqui a estampa. Ó, tem essa aqui. Ó, vai mexendo. Sai quase igual a primeira. Essa, cinza. Essa eu gostei até. Pô, eu gostei da branca hein. Da hora, da hora. Da hora, vai. Ó, tem essa cinza aqui. Uhum. Essa ficou legal também né. Mas parece de carro aquela lá. Meio rosa né. Meio rosa. Esse aqui. Parece um aviãozinho da força aérea militar. É. Parece. Fab. Esse verdasso aqui. Verdão. E esse aqui que é meio... Eu gostei do branco, eu mando ao branco. Esse aqui né. Camuflagem de inverno é. Pasca. É. É. Não, pintura acho que... Isso aqui que muda aqui. Não, pintura é... Não tem porque mudar. É, não tá mudando nada também. Né. É, não muda nada essa skin aqui não tá. Tá. E armas. É... Mísseis teleguiados. Pode botar. Só isso que tem? Eita porra. Lançou o míssil ali. Beleza. Abulho bolado ali. É, dos dois lados. Beleza. Só isso aí. Acabou? Acabou. Caraca essa merda... 5 milhões por isso? 5 milhões por isso. Vamos lá pra fora então. Sai do hangar aqui. Caraca, mas que vergonha. Será que tá pra... O passageiro controla... Aí, ó. Controla alguma coisa? Não controla nada. Deixa eu... Deixa eu... Quero, quero. Beleza. Não, a gente não pode deixar o terrorista islâmico pilotar um avião de guerra, né? Exatamente. Ainda mais sendo assim, né? Então... É. Então... Bom. Entra aí. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Primeira pessoa. Eu tô... Eu tô segurando aqui com vontade com as duas mãos no manche. Vocês tão vendo ali, né? Pegando firme. Pegando firme. É... Vamos lá então. Ah, ele voou... É... É rápido ele, né? É, porque ele é rápido. Tem turbo? Turbine ali. Ah, não. É tipo um... Um caça, tá ligado? Sei lá. É, o caça. Pô, mas o... Mas o tiro dele nem é explosivo. Que merda. Não, não. Só metralhadora mesmo. Pô, que porcaria isso aqui. Cinco milhões isso aqui. Ainda bem que eu não comprei, mané. É... Cinco milhões que dá pra comprar dois super que vai vir. Car, sério que é só isso? Não tem mais nada... Eita! Ah, é contramedida pra atirar míssel, né? Isso. Tá aí pro outro lado... É, não. É rádio. E segurar o bola. Acontece o quê? Nada. É, faz mais nada! É só isso! Só isso. Nossa! Eu não achei ele tão rápido assim, mas também numa... Um ataque soviético aqui, ó. Não. 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 É bagulho de guerra mesmo, né? Tem que entrar em sessão pública que você vai ver os caras malucos aí. É... 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 Nota... Sei lá. Sei lá, cara. Que... Isso que é foda, Rockstar lança os DLC caro pra cacete pra ver essas porcaria, sabe? Que não tem função nenhuma no jogo. Se o cara pegar um aviãozinho desse daí, ele brinca, sei lá, uns... 20 minutos no máximo, ele já fez pedido. É, é. Aí você pedindo ele, você vai ter que ir lá no hangar. O carro você pede, já tá do lado. É meio bacana. Ele tem um bom controle. É, parece... Eita! Eita, eita, eita! Só deve ser da hora. É, mas... Sabe... Sei lá, o cara tem que ter muita grana mesmo pra comprar um avião desse aí. E se não tiver, isso que... Porra, 5 milhão dá pra comprar vários carros super. Eita! Eita! Explodiu tudo aqui, bicho. Ah, e eu não consigo nem fazer nada. É... Aqui do lado eu não consigo fazer nada. Seria pelo menos uma metralhadorinha, né? É, cara. Bom... Galera, é isso aí. Esse é o novo... Jato avião. É um jato avião, né? Parece que é a mistura do jato com avião, isso aqui. 5 milhões. Não acho que vale a pena. Quer saber de vocês aí, comentem. Muito obrigado por ter assistido, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!